Está no ar o Fala GamerCast Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Giovanni Rezende e seja muito bem-vindo ao Fala GamerCast de número 18, Vício em Games Você perde o sono e passa muitas horas jogando videogame? Você é do tipo que não se conforma em dormir sem avançar de nível? Ou fica ensadecido quando perde uma partida ou não consegue avançar no jogo? Arranca os cabelos, quebra o joystick, fala muitos palavrões ou usa a parede como saco de pancada? Deixa de socializar com outras pessoas fora do multiplayer para continuar jogando? Então vamos lá saber com quem a gente vai conversar Música 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 Estamos hoje recebendo aqui no Fala GamerCast o Gabriel Figueiredo E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Obrigado aí pelo convite, cara Está participando aí é sempre muito legal Espero que o episódio fique show Também esperamos e eu que agradeço por você ter aceitado nosso convite E ter exposto um pouco do seu tempo para conversar um pouco conosco Imagina, cara, prazer sempre Então se apresente para nós, fale um pouco sobre a sua formação, sua experiência profissional, seus locais de atuação Bom, sou o Gabriel Figueiredo, sou participante lá do Fuleiros Pop Que eu monto podcast também sobre cultura pop Estou para formar em psicologia, ainda não formei, falta aí um aninho Porque sabe como é que é faculdade, né? As coisas vão, algumas coisas vão tomando alguns espaços assim E aí acaba ficando um pouco maior a formação, né? A experiência que eu tenho profissional é a experiência clínica Com a Clínica Escola aqui de Ribeirão Preto Atendendo pessoas pelo SUS Tenho também experiência em Psicologia Escolar Atuando em duas escolas aqui de Ribeirão Preto Escolas estaduais, as duas Com foco em aprendizagem E atendendo sempre em grupo Fazendo dinâmicas de grupo e tudo mais Também fiquei durante dois anos fazendo um projeto Na Coordenadoria Municipal da Mulher aqui de Ribeirão Preto Com autores de violência doméstica Atendemos três grupos nesse sentido Eu e mais um estagiário Acho que foi a experiência de estágio mais longo assim Que eu tive em Ribeirão Dois anos assim seguidos Deu para fazer uma experiência bastante legal E foi de lá que eu aprendi, né? Algumas coisas sobre vício e atuação nesse sentido Porque lá você atendia bastante pessoas viciadas em jogos De azar no caso, né? Acho que eletrônico não aparecia em ninguém O vício de uma maneira geral ele é bem parecido Depois a gente entra nesse mérito Fiquei também um semestre na penitenciária de Serra Azul Que é aqui perto Fazendo também uma atuação mais institucional no caso A gente fez uma consultoria lá dentro da cadeia Mas para os funcionários, né? A gente não chegou a atender o presidiário Mas acaba passando por isso Então nesse tempo eu tive essas experiências assim Profissionais, né? Sem contar os casos clínicos individuais Bastante tato com criança e tudo mais, né? Mais ou menos por aí Certo E participando da nossa conversa Aqui no Fala GamerCast Estamos com o William Miguel William, seja muito bem-vindo E obrigado aí por participar conosco Fala Giovanni Eu que gostaria aí de agradecer O convite de participar Uma pauta muito interessante E eu acredito que todos nós gamers Já nos deparamos com alguém Nos chamando de viciado Ah, desliga esse videogame, moleque Desliga um pouco Você está ficando viciado Então eu acho que vai ser interessante mesmo Será que essas pessoas estão certas? Será que realmente nós nos enquadramos Como pessoas viciadas em videogame? Ou será que realmente o prazo O período que nós costumamos jogar Na semana, no dia É uma coisa saudável, né? Então assim, eu também estou curioso Para descobrir isso durante esse podcast Muito interessante Gabriel, é um prazer estar nessa sala com você Espero aí que muitas dúvidas sejam sanadas Vamos aí Olha, não me considero viciado em videogame Eu me considero um jogador casual Até porque o trabalho me consome muito tempo Eu não consigo jogar aquilo que eu gostaria de jogar Infelizmente Já é um bom sinal, inclusive Não é um bom sinal de você estar Tipo, teu trabalho está ocupando muito espaço, né? Mas assim, já quer dizer que você não é viciado Se você respeita essa hierarquia É de saber que o trabalho é mais importante que o game Então já é um bom sinal Gabriel, gostaria de começar perguntando para você O que é patologia? Tá Patologia, de uma maneira geral É doença, né? No vocabulário de rua mesmo Assim, popular Patologia seria qualquer doença, certo? Cadastrada ali dentro do CID Que é o Catálogo Internacional de Doenças Ou o DSM da Psicologia, né? Que aí seriam só coisas relacionadas ao cérebro ou comportamento De uma maneira geral é doença Qualquer tipo de doença Certo E como podemos identificar um comportamento patológico em uma pessoa? Então, aí já é mais complicado, né? Porque normalmente são sintomas, né? Para cada patologia específica Existe um rol de sintomas Que a pessoa apresenta para aquele tipo de desordem Para você diagnosticar qualquer tipo de desordem Primeiro você analisa os sintomas No caso do vício É um pouco mais difícil Porque existem alguns tipos de sintomas que são gerais Mas existem alguns que são bastante subjetivos Que necessitam de um olhar um pouco mais próximo Não dá para você chegar aqui e falar assim Ele é viciado Porque ele apresenta esses tipos de sintomas Para alguns casos sim Mas para outros Principalmente videogame ou internet É um pouco mais sensível isso, né? Você precisa ter um olhar um pouco mais calmo Para não cair no erro de generalizar, sabe? Ou transformar a coisa maior do que ela realmente seja, né? Mas acaba sendo vício como qualquer outro Vício de videogame O comportamento patológico Ele é muito parecido com qualquer outro vício De qualquer outra espécie, assim, né? Vício em droga, vício em álcool Em remédio Em jogo de azar O mecanismo do vício é o mesmo Então alguns sintomas, portanto, acabam sendo os mesmos, né? Talvez com mais prejuízo ou menos prejuízo Dependendo aí do que você usa, né? De qual seja a sua adicção, né? Então, no caso, teria que observar o comportamento a longo prazo Geralmente um especialista E não qualquer pessoa dizer Olha, você é viciado Ou em videogame Ou em jogo Ou em qualquer outra coisa Porque o vício, na verdade Ele te dá aquela sensação de prazer É, eu sempre comparo o jogador casual Com um cara que fala que bebe socialmente Você sabe? É a mesma coisa Você beber socialmente Não impede você de, às vezes, passar um pouco do limite Isso pro jogo é a mesma coisa, né? Você ser um jogador casual Não te exclui de você De vez em quando É exagerar, né? Mas se esse exagerar Continua no de vez em quando Não temos um problema Se esse de vez em quando Começa a ser mais frequente Aí eu acho que cabe uma olhadinha Um pouco mais cautelosa É, eu acho que a questão O gênero de jogador casual Eu acho que hoje é a maioria Eu acho que o mundo hoje Pode-se dizer que o mundo é jogador casual Porque pessoas de todas as idades De todos os sexos 40, 50, 60 anos Hoje joga De alguma forma joga Seja num celular Seja num Kinect Às vezes compra um videogame Só pra jogar um futebol Só pra jogar um jogo de corrida Brincar com a família Ou se não seja um Candy Crush Um Clash Royale Eu acho que hoje o mundo, né? Acho que todo mundo hoje Acaba se enquadrando aí Num perfil de jogador casual Uns com menos intensidade Uns com mais intensidade Até vi um meme esses dias Eu achei engraçado Quando você chega na pessoa E fala Você é... Você joga videogame, né? Você é gamer? O cara fala Ah, sou Aí você fala Nossa, o que você joga? Aí o cara fala Ah, eu só jogo FIFA Você fala Meu, então não é gamer É jogador casual Mas assim É lógico E eu acho que isso daí Também é relativo Porque às vezes o cara Ele joga FIFA Mas o cara é viciado em FIFA Passa a noite jogando FIFA Então, ou seja Ele já sai da linha Entre um jogador casual E um jogador hardcore Embora o gosto dele Seja destinado Apenas ao FIFA Conheço gente Que é viciado Em jogar truco Pelo celular Nossa Fala assim Ah, você joga o que? Ah, eu jogo só pelo celular Ah, não é gamer Não é jogador viciado Não, mas espera O cara, ele fica toda hora Jogando truco pelo celular Tá toda hora desafiando Fazendo alguma coisa, né? Então eu acho que Realmente essa questão de hoje A questão de jogador Ela é bem abrangente Graças aos smartphones Eu acho que os smartphones Eles têm tido mais facilidade ainda Pra deixar muitas pessoas viciadas Num jogo Gastar gema, diamante Essas coisas As skins chegam Às vezes a pessoa não tem contato Diretamente com o videogame Com o console de mesa Mas ela acaba sendo viciada Em um determinado tipo de jogo, né? E fica um pouco mais Mais É Completada a situação Quando você Pega Jogos Em que ele usa Das redes sociais, né? Então assim Hoje Um jogo Qualquer que seja De aplicativo De celular De Enfim PC ou console Ele foca bastante No online Então assim O jogo Ele tem um papel Principal, né? Dentro da comunidade Mas o fato de você Estar interagindo Com outras pessoas Muda um pouco Também o caráter De jogar Acaba virando Não só um jogo Um jogador Mas você acaba participando De uma comunidade Ouve Eu assim Eu não sou gamer, né? Eu não jogo Sou casual Casual mesmo, assim Casual offline ainda Se eu não Não consigo De jeito nenhum Jogar online Mas assim Você percebe que Por exemplo Comunidades de Counter Strike Comunidades de LOL Comunidades de DOT E a galera se trata Como comunidade E assim Ah, o que esse cara Contribuiu para a comunidade Como esse cara Sabe assim Ou comunidade tóxica Ou Então assim Gente que vive disso E cria Pequenos nichos De gosto Esses streamers Da vida E tudo mais Então assim Acho que o jogo Hoje em dia Ele superou um pouco Essa questão Do só jogar E aí você falar Invisto em videogame Ele tem que abrangir Também outras situações Principalmente Essa noção De comunidade Então é muito mais sério Do que simplesmente Falar assim Ah, eu sou viciado Em FIFA Ou eu sou viciado Em, sei lá Counter Strike Por quê? Porque eu gasto Um milhão de tempos Com isso Mas assim Como que você gasta Porque às vezes Você joga duas ou três horas Mas fora do jogo Você tá comentando Sobre o jogo Você tá Sei lá Assistindo alguém jogar Que é outra maluquice Também, né Que a gente vê Você vê que replay Você assiste campeonato Às vezes você tá assistindo Campeonato Isso é jogar? Não, você não tá jogando Você tá no papel mais passivo Mas isso pode representar Também ali Uma relação com o jogo Que pode Ou não Trazer benefício Ou malefício Para quem consome, né Parecido com aquelas Maquininhas de caça-níquel Você joga uma moeda Puxa E aí Sai Aí você ganha Sei lá Cinco reais Você fala Pô, tô com sorte Vou continuar jogando Daqueles cinco Você perdeu três Você tá só com dois Ah não, vou tentar mais uma vez Aí você perdeu aqueles dois Puta, mas vou tentar de novo E assim vai E assim vai E assim vai E você não percebe Que aquilo Tá programado pra você Em cinquenta tentativas Você vai acertar só cinco E a probabilidade De você perder mais É muito maior Do que você receber Vocês já ouviram falar Na caixa de esquina? Não A caixa de esquina é um experimento Que a gente faz na universidade Muito famoso Que é do ratinho apertar A barrinha pra ganhar água Então assim Você treina o ratinho Pra ele apertar a barrinha E assim ele bebe água Então ele só consegue beber água Se ele apertar a barrinha O que esse experimento Ele mostra pra gente? Como é que o comportamento Funciona através De reforçamentos positivos Então assim Você tá sendo Adestrado a Pôr a ficha A gastar dinheiro Naquela máquina Porque você vai receber Uma Uma recompensa E essa recompensa Que você recebe É um reforçador Pra você aumentar O comportamento E isso é muito poderoso Se você faz ainda Igual na máquina De caça-níquel Você dá um reforçamento Positivo Por tempo invariável Por tempo variável Desculpa Ou seja Você não sabe Quanto você vai ganhar Mas você vai ganhar Uma hora Isso é muito poderoso E é isso E esse é um mecanismo Do vício Pra qualquer tipo de droga Não só pra jogo Ou não Ou sei lá Funciona pra qualquer coisa Pra relacionamento humano Pra namorada Por exemplo Pra namorado Pra questões sociais Então assim É É um mecanismo O reforçamento positivo Ele é um mecanismo Muito poderoso De De adestramento mesmo Social né E os jogos Eles trabalham nisso Porque Mercadologicamente falando É muito Benefício né Você vai ganhar Dinheiros assim De maneiras monstruosas né Não são todos os jogos Que usam desse recurso Principalmente os competitivos Eles não usam muito Mas esses menores assim Pay to win Assim total Cara E o que você falou É verdade né Porque Eu lembro uma vez Que eu tava jogando Um Um jogo Mobile Cara Teve uma vez Que eu não aguentei Eu gemei né Coloquei gema Cara Foi muito gratificante Porque Eu abri um baú E quando você vê Aquelas cartinhas Que você se mata Pra ganhar Nos baúzinhos menores Nos baúzinhos grátis Aí você vê Chegando em monte O ouro aumentando Aí de repente Você consegue melhorar As suas cartas Aí você vai E dá uma surra Em todo mundo Cara É muito gratificante O que que acontece Toda vez que empaca No jogo Dá vontade de colocar Mais gema Então Eu acho que é isso Que você falou né O adestramento Tipo Coloca mais gema Que você vai conseguir Desempacar Você vai conseguir Ter esse sentimento Gratificante De ter as cartas Que você quer De upar De dar uma surra Nos adversários Seria isso Seria essa Seria essa recompensa Que a gente Que a gente busca Essa sensação De recompensa De satisfação Sim É o prêmio né Entendi É o prêmio E aí você vai Querer toda vez Ter essa sensação Só que pra você Ter essa sensação Você vai ter que Gastar Ou jogar mais Ou conseguir XP Ou pra você Matar aquele boss E falar pros seus amigos Que você conseguiu matar Você precisa jogar Tanto tempo Os jogos online Esses mais de console Eles tem um mecanismo Parecido Só que os desbloqueios De troféu Sabe assim Eu não sei como é Que chama isso Eu sei que nos jogos Da Sony Da Playstation Tem isso Parece uma conquista Desbloqueada Sabe assim Coisas assim Então isso é pra estimular Você a continuar jogando Os jogos dentro deles Sistema de build Por exemplo É muito isso É pra você Pra te manter Focado no jogo Até você Conseguir o que O jogo pede Então E aí pra certas coisas Você precisa ficar mais tempo Jogando E aí vai Então o reforçamento Pode ser desde você vencer Um obstáculo no jogo Até você pagar Pra aquilo acontecer Sabe E não só isso Tem um reforçamento social Também né De você entrar na comunidade Conversar com pessoas Enfim Então tem vários tipos De reforçamento Não só esse direto Do caça-níquel Mas ele acontece De várias maneiras Ô Gabriel Até nessa questão social Você me Você me corrija Se eu estiver falando besteira Mas eu Presumo Imagino que Uma das causas Disso Acho que está Estritamente ligado Ao A vida social Do indivíduo Fora do jogo Eu acho que Talvez Isso é bem É uma coisa Bem clichê mesmo De filme Bem estereotipada Mas Eu levo a crer Que isso é verdade Que às vezes o cara Na vida real Ele não consegue Se socializar Ele não consegue Ser o popular Não consegue Chamar a atenção De ninguém De fazer amizagem Só que de repente O cara ali vai jogar Um World of Warcraft Vai jogar um Desert Online Ou um Counter Strike E ele é o ferradão Na internet Ele tem a melhor build O cara dele é o fortão Ele já tem Itens lendários Ele vai Ele ensina a pessoa Ele dá dica Eu acho que isso Também é uma forma De levar a pessoa A viciar Porque eu acho que Acaba Nesse sentido Nesse ponto de vista Eu acho que Acaba até sendo Um escape Que a pessoa Aqui de repente Na vida real Ela tem uns problemas Do cotidiano Que ela não sabe lidar Muitas das vezes Até a rejeição Ou seja No âmbito da escola Até mesmo No âmbito familiar De repente Ela tem Esse convívio social Essa admiração De outros players Eu acho que Isso acaba Invertendo Eu acho que Eu imagino Que talvez Faz o indivíduo Preferir O mundo online E isso também Faz muito sentido Com o que você Está falando Dessa recompensa Que ele tem Eu acho que Isso acaba fazendo A pessoa preferir O mundo online Preferir a comunidade Preferir Aquele MMO RPG Onde ele é o ferrado Onde ele tem A atenção dos outros Do que muitas das vezes A vida social Então Acho que isso Implica em a pessoa Dedicar mais tempo Ao videogame Ao MMO O jogo que seja Do que na vida real Como você falou Do Giovanni O Giovanni Ele respeita Essa hierarquia Porque ele sabe Que a vida real Dele é aqui Onde ele vai construir O futuro A namorada dele O trabalho dele E aqui O jogo é um passatempo Eu sou formado em Direito E o meu TCC Ele foi sobre O perfil psicológico Do serial killer Então eu tive que estudar Um pouco de psicologia E eu aprendi Que tem vários fatores Vários elementos Que contribuem Para que um indivíduo Ele tenha Um comportamento Ele tenha Uma formação psíquica E eu acho que Uma das coisas Que faz a pessoa Viciar no videogame Talvez esteja Atrelada A vida que ela leva Aqui fora Como eu te disse E o que você acha disso? É bem por aí Mas o contrário Também é verdadeiro Isso não exclui O fato de uma pessoa Que tem uma vida Social real Boa A partir do momento Que ela Acaba gastando Um tempo maior No mundo virtual Ela passe a desaprender Coisas do mundo Social real Assim, sabe? Isso acontece bastante Principalmente com crianças Assim Então Às vezes Você até tinha Alguns mecanismos De sociais bacanas Que você conseguia fazer Mas por conta Do tempo gasto Dentro do mundo virtual Essas ferramentas Elas acabam Ficando enferrujadas Porque assim Querendo ou não É uma questão de treino Ferramenta social É uma questão de treino Se você não possui algumas Isso não quer dizer Que você não possa Possuí-las Claro Não é tão fácil assim Mas Se você prestar Um pouco de atenção Ou se você buscar Um tratamento correto Você consegue Se esforçando E tudo mais E o contrário É válido Se você deixar De usar essas ferramentas Porque você está com foco Em outro lugar Você acaba Meio que Ficando Enferrujado É igual Quando você Fica muito tempo Namorando alguém E aí você Larga dessa pessoa E você volta Embalada com um amigo E tal Você perde um pouco a mão Você não sabe Como lidar direito Até você pegar o jeito De novo Casamentos muito longos Que a pessoa separa Ou trabalho Você trabalhou Doze anos Na mesma empresa Fazendo a mesma coisa Aí um dia você é demitido E você precisa procurar Outra coisa pra fazer Até você recuperar Aquele senso de sociedade De novo demora um pouco Então isso pra videogame É válido também Sabe Mas é perigoso Quanto mais tempo você gasta Maior a chance De você perder Esse feeling social Mas você está certo Tem muita gente Que por conta do Se sente mais confortável Afinal de contas Você está na sua casa Com sua cadeira Sabe No seu computador Você pode sair Pra qualquer hora Pra, sei lá Beber uma água No banheiro Você pode, sei lá Dar qualquer desculpa Do porquê você saiu Você não tem obrigações sociais Igual você tem aqui fora Então realmente É mais confortável E esse já é um reforçamento Talvez o maior de todos Acredito que para criança Ainda é mais grave Porque eu já vi Muitos pais Pra criança ficar sossegada Pra ela parar De ser agitada Ou dar trabalho Dentro de casa Aqui entre aspas Ah, põe pra jogar videogame Põe Deixa ela no videogame Que ela fica quietinha Ela não vai fazer nada Vai ficar quietinha Olha que bonitinho Ela passa o dia inteiro Ela nem ouça a voz Da criança Só que eu penso Que ela vai se alimentar mal Ela vai ficar dependente Daquilo Vai ir pra escola Porque ela tem que ir Obrigada Mas ela vai pensando No videogame Pensando na hora De voltar O que ela tem que fazer E se ela for atrapalhada Ou impedida De fazer aquilo Ela vai ter uma reação agressiva Então, essa reação agressiva Ela já é um forte indício De vício E criança está muito mais Suscetível a isso Do que o adulto Por uma série de motivos Né? Realmente Você usar o videogame Ou a televisão Ou o YouTube Né? Que é bastante usado Pra criança Como bengala De vez em quando Não tem problema Mas você Sempre fazer isso Você está prejudicando A criança Mas você também Está prejudicando O seu relacionamento Com aquela criança Né? Porque você está deixando Você enquanto pai Enquanto tio Enfim, mãe Você está deixando De gastar um tempo De interação com a criança Entre você e ela E quem está fazendo isso É o YouTuber É o videogame É outras coisas, né? E claro Isso é extremamente prejudicial E isso cai naquilo Que o William estava falando De por conta disso Você deixar de ganhar Algumas ferramentas sociais Que são importantes, né? Quais são as consequências Do excesso De videogame De YouTube Ou de celular Além da privação social Você não interage Com outras pessoas Você não para Pra fazer outra coisa Como é que o corpo Ele recebe isso? Como é que a sua cabeça Fica? Então Eu acho que isso também Deve depender Do jogo, né? Ou do que você está usando Mas de uma maneira geral Acho que depressão É um É um fator de risco Né? Você pode ficar depressivo Então aumenta o risco De você Contrair depressão Justamente por você Estar enclausurado Dentro de um De um sistema Onde só existe você Sensação de impotência Porque você vai querer Sempre ter mais naquilo E às vezes Pra você ter mais naquilo Você precisa ter uma infraestrutura Em casa Então Internet Você precisa ter um celular legal Você precisa ter um videogame Que rode um televisor E tudo mais Então essa pressão Acaba te deixando Também mais irritado Mais triste E todos os riscos físicos Que uma vida sedentária causa, né? Então obesidade Diabetes Problemas de coração E aí vai Falta de vitamina D Porque você vai ficar Muito dentro do quarto Você não vai tomar sol E qualquer pessoa Está sujeito A adquirir Uma patologia Um vício Acredito que pessoas Que já tem Uma depressão E procuram No jogo Uma forma de distração Estão mais Sucessíveis A adquirir Esse tipo de vício Mas pessoas normais Assim Eu William Ou qualquer outra Pessoa ali Que joga casualmente Ele pode adquirir Um vício? Pode Qualquer pessoa Porém Tem alguns estudos Que dizem Que sujeitos Do sexo masculino Apresentam Maiores chances De criar dependência O estudo falou Que através De ressonância Magnética funcional Que eles chamam De FMRI Você olhando A ressonância Você consegue entender Que esses sujeitos Eles apresentam Maior ativação E conectividade funcional No sistema Mesocorticolímbico Que é o sistema Responsável Pelo prazer E esse sistema Ele tem Uma ativação maior Em homens Quando praticam Jogos eletrônicos Do que nas meninas Então É mais provável Que aconteça Em homens E por também Ainda hoje Serem a população Que mais joga Tem bastante menina Que joga Mas eu ainda acho Que a população masculina É a maior Nesse sentido Mas sim Qualquer um Pode cair Nessa armadilha Sim, cara Eu já ouvi Muita gente Dizendo Aqueles jogadores De videogame Profissionais Eles ganham Rios e rios De dinheiro Eu quero chegar Naquele nível Ser como ele Não são todas As pessoas Que conseguem Chegar naquele nível São talentos Ou são pessoas Que tem um capital Que investe naquilo Muitas vezes Paga Pra jogar Ali junto Com os profissionais E acaba se destacando Mas e aquele Que a vida dele Tá ruim E o cara Fala Não, eu vou Tentar mudar Minha vida Eu vou ficar Jogando Jogando aqui Que uma hora Eu vou conseguir Alguma coisa Isso não seria Uma fachada Uma ilusão Não é pra todos Só pra algumas pessoas Ou eu tô errado Não, você tá certo Ainda mais no Brasil Que é caríssimo Você manter Uma estrutura Pra você Virar um jogador Profissional Primeiro que você Vai ter que ter Uma máquina boa Isso é caro A gente sabe Que não é barato E você vai precisar De uma conexão De internet boa também Que é muito caro No Brasil É um nicho De pessoas privilegiadas Isso com certeza Mas isso abre espaço Também Pra outros jogos Que utilizam menos software A se destacar Esses Free Fire Da vida Assim Sabe As coisas assim Que precisa de menos Sei E a população A população desses jogos Elas são mais periféricas Justamente por conta disso Eu tenho Até um Tem um exemplo aqui Pra traçar um paralelo Com o que o Giovanni falou Eu acho que é o próprio O futebol mesmo Sabe O jogador de futebol Porque ainda Acredito que Ainda seja um pouco Mais fácil É difícil Sim Mas acho que Não tão difícil Quanto você acender Na vida Jogando videogame Mas eu conheço Pessoas que Passaram a vida inteira Jogando futebol Na rua o dia inteiro Jogando futebol De segunda a segunda Você conseguia alcançar Esse sonho De ser um jogador profissional E treinava E jogava E enquadra Só que Aí quando chegava A determinada idade 15, 16 anos Acabava se frustrando Via Que realmente Não era isso E a pessoa Acaba se frustrando E eu já conheci Pessoas assim Acho que eu conheci Pelo menos duas pessoas Que de repente Foram se ver Estavam com 18, 19 anos De idade E estudaram E estudaram só Até a quarta série Por quê? Porque estavam Iludidas com Um sonho De ser um jogador De futebol Jogavam Realmente jogavam bem Jogavam todo dia Todo dia Deixaram a escola Com a convicção Que ia ser alguma coisa E de repente E foi isso que o Gabriel Falou Aí se viu com 18, 19 anos De idade Não estudou Não sabia fazer nada Teve que Começar a vida Muitas das vezes De uma forma muito dura De uma forma De uma forma tardia Por se iludir Com outras pessoas Eu acho que isso Se enquadra bem No que o Giovanni falou Às vezes da pessoa Achar Se iludir com isso E ficar investindo Numa coisa Que futuramente Coe o risco De dar errado E ser também Uma armadilha Para a pessoa Tem um lado positivo Disso tudo Que é você Tentar realmente Você está tentando Chegar em algum lugar O vício Ele já Toma um outro lado Da coisa O vício É aquela Você entra Em um estado De bolha Então você Mais regride Do que chega Em algum lugar A pessoa viciada Ela se afunda Ela não tem perspectiva E ela não usa aquilo Para a perspectiva Ela usa simplesmente Aquilo porque ela gosta De usar Porque ela se sente bem Usando E ela precisa Daquilo para se sentir bem Esse é o perigo Quando você precisa Daquilo para se sentir bem Para se sentir melhor Também é um problema Então assim Às vezes não é o tempo Não é o tempo Que define Puta eu jogo 16 horas por dia Isso quer dizer Que eu estou viciado Talvez Porque 16 horas É bastante coisa Então você está deixando De fazer algumas coisas Mas assim Eu exagerei Mas assim Talvez não Talvez se aquilo Não tiver Existe no DSM Que vai Se não for para esse ano De 2019 Para 2020 Entrou Como doença Já O vício em internet Ou jogos eletrônicos Está na mesma categoria E aqui Aqui no catálogo Está escrito assim Que para você Ser considerado Viciado Em videogame Ou internet Você tem que apresentar Cinco ou mais Sintomas Descritos aqui Que são nove Por pelo menos um ano Num período de 12 meses Que são quais Você fica preocupado Preocupação com jogos De internet Ou seja O indivíduo Pensa em atividades De jogos anteriores Ou prevê jogar O próximo jogo O jogo na internet Se torna atividade Dominante na vida diária Dois Sintomas de abstinência Quando os jogos Pela internet São retirados Que foi o que o Giovanni Falou Você retira E aí a criança Acaba ficando brava Irritada Faz birra Num adulto A mesma coisa Quer dizer Você fica mais irritado Você fica ansioso Você fica triste Três Tolerância Ou seja A cada dia que passa Você precisa jogar mais Pra ficar feliz Então você gasta mais tempo Envolvido em jogos De internet E isso conta assim Assistir vídeos sobre Ler notícia Assistir streamer Tudo isso conta Não é só jogar Tentativas frustradas De controlar a participação Em jogos de internet Ou seja Você fala assim Hoje eu vou jogar Só um pouquinho Aí quando você viu Já é cinco horas da manhã E meu senhor Não conseguiu parar Sabe Lembrando que Uma dessas Tem que ser Cinco desses itens Por pelo menos Nos últimos 12 meses Perda de interesse Em passatempos anteriores Entretenimento com resultado Com exceção De jogos de internet Ou seja Você perde o interesse Em passatempos Com riqueiros Em balada Ir num bar Trocar ideia Com os amigos Ir num parque Fazer outras coisas Que não envolvam Necessariamente Entretenimento com resultado Tipo jogo para ganhar Jogo para chegar No nível X Jogo para terminar O jogo Para desbloquear Alguma coisa Então assim Continuação Seis Continuação do uso Excessivo de jogos Na internet Apesar do conhecimento De programas Psicossociais Então você sabe Você sabe que você tem Depressão Mas ainda assim Você continua jogando Você sabe que você William Aquilo que a gente Estava discutindo Você sabe que você Não tem Que você é ruim Socialmente falando Com as pessoas Você não consegue interagir Mesmo se tem No dia Você continua Jogando em excesso Sabe Então Isso é um sintoma Também Sete Enganou membros Da família Terapeutas Ou outros Em relação A quantidade De jogos Na internet Isso é grave Eu acho que Se chegar nesse ponto Isso deve acontecer Muito Isso acontece Ah deve Isso com certeza Tipo amor Vamos sair Puta Hoje não Tô cansado Aí na verdade O cara tá jogando FIFA A noite inteira Isso ainda é massa Muita gente já fez isso Eu acho que todo mundo Tem esse Sabe assim O uso de jogos Na internet Oito O uso de jogos Na internet Pra escapar Ou aliviar Num mundo negativo Que foi o que O que o Giovanni Falou mais cedo Então se ficar Tô ansioso Aí liga o videogame Pra passar Ah tu triste Liga o videogame Pra passar Mas isso durante Um ano De vez em quando Isso não tem problema Mas se você Repara nesse comportamento Nos últimos 12 meses Nesse I mais 5 São 9 Então é bom Prestar atenção E o último Arriscou ou perdeu Uma relação significativa Emprego Ou oportunidade educacional Ou de carreira Por causa da participação Em jogos na internet Rapaz Essa décima aí Fundo do poço Já né Já Perdeu tudo É pesado Pesado pra caramba Mas acontece Viu cara Principalmente Com o namoro O Gabriel Oi Assim eu vou Cara você falou Isso daí eu lembrei Eu conheci um Um rapaz Que tipo assim Ele ia pra igreja Ele tocava Na banda da igreja Ele namorava E ele trabalhava E aí ele conheceu O World of Aircraft Cara Ele largou tudo Mano Tipo A família Ficou Impressionada Porque Ele De repente Ele terminou Com a namorada Saiu da igreja Largou a banda Saiu do emprego E se isolou No jogo Que ele acordava Tipo Nove horas da manhã E jogava até meia noite E é que nem o Giovanni Falou É fundo do poço E acontece mesmo Quando você falou E presenciei Já conheci uma pessoa Que realmente Sofreu esse tipo de coisa E é silencioso As coisas vão acontecendo Devagarzinho Sabe Acontece uma vez Aí você acha que não é nada Aí acontece de novo Vai acontecendo Quando você vê E aí você vai falar com o cara Ele fala que ele é pro player Sabe Que ele tipo Não é né O cara duvida Que esse cara ganha dinheiro com isso E se ganha Deve ser irrisório Sabe Sim Porque na verdade Ele tá gastando mais dinheiro Do que ganhando dinheiro Exatamente Energia elétrica O jogo O tempo Sabe Sim Tudo que faz a casa dele funcionar Tudo que faz aquele videogame Funcionar ali Ele tá injetando dinheiro Ao invés de receber dinheiro Na verdade O que ele tá recebendo É algo É um placebo né É Gabriel Não Sim O cara entrou numa bolha total E acontece né Acontece Tem que tomar cuidado Todo dia cara Todo dia você não sai desse computador Cara Vambora Ô mãe Não dá pra sair agora não Claro que dá Dá sim Que não dá nada É o terceiro dia Que você tá sem tomar banho Todos os dias eu chego aqui Você tá nessa merda Desse computador Nesse caso A gente citou aqui vários exemplos Tipos O que devemos fazer Quando a gente percebe Que estamos viciados Qual o primeiro passo O que deve ser feito Cara eu acho que a primeira coisa É conversar com essa pessoa Ver se realmente Ela tá viciada Vai arrancar Desligar Quebrar Não é isso Desliga a força É desliga a força No quadro de força Você puxa a alavanca Assim Eu acho que assim No primeiro momento Tentar tirar essa pessoa Né desse Não uma vez Assim Mas ó Vamos sair Vamos num restaurante Vamos sei lá Passear E ver a reação Da pessoa Tentar trazer mais realidade Pra esse indivíduo Porque como O William falou De repente Esse cara pode ter entrado Numas Disso Por conta de que Ele não tava conseguindo Ter uma vida social bacana E ele achou no jogo Uma oportunidade De se destacar E isso daí vai piorando Porque ele vai ficando Sem vida social Então acho que Num primeiro momento É legal Você trazer um pouco A realidade pra essa pessoa Tentar sair com ela Tentar fazer outras atividades Que não tenham a ver Com internet ou celular Ou jogos eletrônicos Enfim Por exemplo A pessoa tá começando A abrir mão Da escola Da faculdade De qualquer outra coisa Por conta disso E tá mais perdendo dinheiro Do que ganhando Porque as vezes O cara realmente Tomou a decisão De ser um pro player E tá investindo nisso Mas a gente sabe Quando a pessoa Tá investindo tempo nisso Quando não tá Sabe É muito diferente Porque você vê entrevistas Dos caras que são profissionais Você percebe Que esses caras Meu Eles treinam Um período do tempo E em outro período Eles vão fazer outras coisas Sabe Vão viver a vida deles E tudo mais Eu sigo alguns aqui No meu Instagram Você pode perceber O cara não fica 24 horas Dentro daquele jogo Então tem que ver isso também Ver como é que tá A rotina da pessoa Se isso já tiver Sendo atrapalhado Procurar um especialista Um psicólogo Um psiquiatra E aí o profissional Ele vai investigar Com mais cautela Pra ver o que tá acontecendo Que é muito comum também Enfim Misturar As vezes o cara joga Bebendo Sabe Fumando Então eu não sei Tem que ver Mas eu imagino né Gabriel A decepção Que algumas pessoas Já devem ter passado por isso Que é você Corre, corre, corre Joga, joga, joga E quando você vê Você perdeu A namorada Esposa O clima em casa Já tá uma porcaria As contas de luz Elas vão chegando Aumentando Aumentando Há um tempo atrás Deixa eu ver Há uns 10 anos atrás Comprei o meu Xbox 360 E comprei o jogo Forza E eu conheci Foi o primeiro contato Assim com live Porque na época Eu não jogava no multiplayer Foi o meu primeiro contato E eu conheci uma galera Mais velha do que eu Assim 40 anos Pai de família Já com esposa Filhos Passavam horas e horas Jogando aquele jogo De corrida E a gente marcava Campeonatinho Marcava de todo mundo Entrar ao mesmo tempo Pra jogar E aí foi até um caso Que o Gabriel citou Não percebi Eu vi o dia amanhecendo Na minha janela E eu tava jogando O carro tava na pista Quando eu percebi Que o dia tava amanhecendo Eu logo me vi Tem uma coisa errada aqui Porque o dia tá amanhecendo Na sala Você ouvia a gente roncando Porque a pessoa dormiu Com o controle na mão Ela dormiu no sofá Nossa, velho Assim Quando eu comecei a perceber aquilo Alguma coisa tá errada Eu acho que eu tenho que maneirar Acho que não tá certo isso Aí assim Eu ouvindo as histórias Depois você vai conversando Com as pessoas As pessoas começaram a abandonar Aquele grupo de pessoas Que a gente jogava junto Começou a desmanchar Aí eu comecei a investigar Falar Por que você saiu tal Ah, porque Briguei com a minha esposa Porque jogava muito Não dava muita atenção Tinha que trazer o dinheiro Pra casa E tal E separei Ah, a conta de luz Veio gigantesca Não conseguia pagar Não conseguia pagar aluguel Ou, sei lá Tinha que trabalhar Porque minha esposa Ficou desempregada Não tive o que fazer Sabe Vários exemplos Assim De pessoas que ficaram jogando Durante muito tempo E esqueceram de fazer Outras coisas Esqueceram Que tinha Eles Acho que Não sei, Gabriel Se é errado eu dizer isso Mas eles esqueceram Que cresceram Sim, total Porque Assim Quando você tem Uma responsabilidade social Quando você já tem Uma vida independente Inevitavelmente Vai chegar uma hora Que a água vai bater na bunda E você vai ter que precisar Fazer alguma coisa Conta isso Sabe Eu acho que essa É a vantagem Entre aspas De um vício Em videogame No celular Quer dizer Uma droga Que custa Sei lá Cinco reais Você vende um negócio Pra pagar aquilo ali Já era Agora Com jogo eletrônico Não é bem assim Porque você tem Energia elétrica Você tem aparelhagem Você tem um monte de coisa Pra consertar Então Meio que na marra Você vai Você vai Se colocando no trilho Pode não acontecer Quer dizer Às vezes o cara Só a mulher que trabalha O cara é demitido do trampo E ele fica jogando E a mulher fica sustentando o cara Sabe Mas de uma maneira geral O adulto Que se sustenta já Entendo que Pra ele se viciar Seja um pouco mais complicado Porque Não tem ninguém Bancando ele Mas não impede também Só pra ilustrar O que você falou E também Gabriel Seu conhecimento Meu pai Ele é pastor Evangelico Ele acaba Aconselhando muito O casal E pelo incrível Que pareça O percentual De mulher Que procura Aconselhamento Porque às vezes O marido chega em casa Não dá atenção Pro filho Pra ele Jogar videogame É grande É mesmo Realmente Tem muito Realmente Te juro Tipo assim De pessoas Quase se separando Que a mulher Não aguentava mais Que falava Falava tipo Troca a fralda E faz isso Aí falava Tá bom Já vou fazer Quando chegava na sala O cara tava jogando Videogame E o bicho pegava Realmente Ilustra bem Isso que você fala Às vezes O cara Acabava negligenciando Mesmo O dever de casa Às vezes De dar atenção Justamente Pra dar prioridade Pro videogame E meu pai Já aconselhou Muitas pessoas Assim Do cara Tipo Ter que vender O videogame Falar Meu Vende o videogame Que senão Isso daí vai acabar Com o seu casamento Vai acabar Com a sua família Etc Mas vender o videogame Será que isso É a solução Porque senão a pessoa Não vai ficar mais Chateada Frustrada Não seria Não seria o correto Tirar aos poucos Fazer com que a pessoa Se convença De que ele tem Uma família De que aquilo Teria que ser Um passatempo Curto Pra ele Só distrair Brincar um pouquinho Ali com o seu filho Ou ele mesmo Depois fazer outras coisas Tirar Será que Seria uma solução Deu certo Não sei Deu certo Enquanto isso aconteceu Os casos Narrados pelo meu pai Inclusive Alguns eu tenho Contato Deu certo Viu Giovanni Fala Você não tem Vamos comprar aí Um Playstation 4 Um League of Legends Aí no seu notebook Ele fala Meu Eu não vou começar Porque eu me conheço Eu sei que se eu começar Se eu tiver uma brecha Vai de novo Então Eu prefiro evitar O cara Ele realmente Ele faz essa escolha Em benefício Do casamento dele Que ele já se conhece Porque Eu já também Lidei com um rapaz Que ele é Ele era alcoólatra E ele participa do A Aí ele falou assim Olha É um viciado Ele nunca deixa de ser viciado É uma coisa Que ele tem que se policiar A vida inteira Ele sempre tem que evitar Lugar que tem alco Essas coisas e tal Então tipo assim Faz 3 anos que eu não bebo Mas eu sou alcoólatra Eu acho que Quando dependendo do nível Que o cara chega no videogame Eu acho que é a mesma coisa Eu acho que se o cara Ele não sabe lidar Eu acho que ele Como qualquer droga Que aí E o Gabriel Ele explicou pra gente No começo da pauta Eu acho que Pra você Se libertar de qualquer droga De qualquer vício Tem que ser na base Da abstinência Então eu acho que O cara ele forçou A abstinência dele Do videogame E etc É uma coisa Que ele vai ter que Renunciar pelo resto da vida Agora Não sei Se o Gabriel Falar que O cara não Que existe a possibilidade Do cara se curar E voltar aos pouquinhos Quando ele já foi Realmente Um viciado Que nem Eu acho que o Liam Aliás Eu acho que a diferença Entre um jogador Que gosta bastante E um jogador Que é viciado Acho que ele é um tanto Tênue Eu acho que um jogador Que ele gosta bastante Que uma hora ele extrapolou Vamos supor No meu caso Eu reconheci Que uma hora Eu tava extrapolando Mas quando Eu falei Caramba Eu preciso dar mais atenção Pro meu pai Pra minha mãe E pra outras coisas Eu com facilidade Eu consegui administrar Chegar e falar Meu Hoje eu não vou jogar videogame Eu vou assistir um filme Com meu pai Eu vou assistir um jogo De futebol Com meu pai Eu vou sair com a minha mãe Conversar com ela Acho que eu percebi Que talvez Eu fosse um jogador Que gostasse muito Mas acho que o cara Que realmente é viciado Que o gostar do videogame Ele já jogou videogame Em detrimento De outras áreas Da vida dele Eu acho que realmente Talvez é um pouco Mais arriscado O cara tentar Lidar com o videogame E tentar tirar os pouquinhos Eu acho que realmente Ele tem que ser Trabalhado na abstinência Não sei Acho que o Gabriel Acho que ele pode Falar isso Abordar isso De mais precisão Eu acho que funciona Mesmo Você Você tirar De uma vez Mas aí É que a gente Tá falando Em adulto Então o adulto Ele tem mais Mecanismos De resiliência Vamos dizer assim Sabe O perigoso De você tirar De uma vez É a pessoa Trocar de vício Então assim Ela parou de jogar Mas ela aumentou A quantidade de cigarro Que ela fuma Ou sei lá Ela bebia só De final de semana Agora ela começou A beber durante a semana Sabe assim Ah O cara é viciado Em crossfit Academia Sei lá Então ele jogava videogame Agora ele começou A virar o Sabe assim Acontece Eu acho que Cara Um jeito menos Menos extremista E que funciona também É você fazer uma planilha Das suas atividades Cara E respeitar ela Igual o trabalho Sabe Disciplina militar Assim sabe Minha rotina Minha rotina é essa E eu vou dedicar Duas horas Ou três Ou duas Horas Vai Três horas Eu acho muito Mas duas horas Do meu dia Com videogame E o cara Respeitando essas duas horas Aquele limite de tempo E não fazer outra coisa Depois É questão também De ver a rotina Como é que tá A organização Dessa vida familiar E tudo mais Às vezes o cara Mudar o horário Do jogo Joga quando as crianças Estão indo dormir Sabe assim Quando já não tem mais Obrigação pra fazer Então eu acho que Existem soluções Menos drásticas Assim Mas aí depende do caso Eu acho que não precisa tirar Claro Se tiver trazendo Mais malefícios Do que benefícios Aí é bom repensar Mas se não tá trazendo Tanto assim Eu acho que cabe ali Um ajuste só Sabe Às vezes é só questão De ajuste É O ajuste É realmente A questão do ajuste Foi que nem no meu caso Que eu consegui conciliar Que nem você falou Se organizar Falar Deixa um horário certo Uma hora Igual Às vezes não tem Ninguém em casa Tá sozinho Beleza Joga Você acaba de jogar Mas o pai Passou o final de semana Inteiro já trabalhando Final de semana O pai tá em casa Essas coisas A mãe dá uma atenção Acho que é que nem você falou Acho que é bem relativo mesmo Mas tá certo Gabriel Por que o vício em videogame Foi reconhecido como doença Pela OMS E explica pra gente O que é a OMS Cara A OMS é a Organização Mundial de Saúde Certo Ela é responsável Ela é responsável Pelas diretrizes De saúde A partir de pesquisas E dados estatísticos Que são passadas Pra ela Anualmente Pra qualquer tipo De doença E nos últimos 10 anos Ou mais Os relatos de dependência E estudos disso Com jogos eletrônicos E internet Cresceu bastante Apesar de a gente ter Só dois estudos no Brasil Em língua portuguesa Sobre isso Justamente por ser um papo Muito recente Lá fora Já tem algumas pesquisas Alguns textos Bastante interessantes Quanto a isso Principalmente Fazendo o cruzamento Entre outros tipos De vício Como eu tinha falado aqui Vício de álcool Vício de Enfim De qualquer outro tipo De droga Justamente Pelo mecanismo Ser o mesmo E a questão Assim É mais a parte Das crianças Bastante crianças Sendo afetada E tendo Consequências graves Assim De desenvolvimento Sócio-cognitivo Vamos dizer assim Então A OMS acabou Se intrometendo Assim É igual aquele papo Sobre jogos violentos Sabe Se jogos violentos Tem influência No comportamento Da criança Lembra desses papos Lembro É a mesma coisa Cara Vem na mesma onda Assim né Os mesmos estudos Então No Brasil Chegou uma época Que era proibido Por exemplo Ainda é proibido Publicidade infantil Justamente Para a criança Ser mais suscetível A compra E tudo mais E os jogos Cara Principalmente Esses mais recentes Eles tem Um mecanismo De compra E de publicidade Que é muito Quieto Muito singelo Assim né Então as discussões Acabaram sendo Maiores Por conta disso Assim Meu E aí Quem que é o público Que tá jogando Qual que é a faixa etária É saudável Você fazer Por exemplo Uma criança Gastar dinheiro Para poder ter Alguma coisa Porque a gente é adulto Então a gente sabe Mais ou menos Até onde a gente vai Às vezes não Mas deveríamos ter Essa noção A criança não tem Esse filtro E muitos pais Usando A internet Como bengala De criação Então assim A investigação Ela começou Os trabalhos Começaram a ser feitos E aí Pra você ter Um tratamento Quanto a isso Você precisa Homologar isso Deixar registrado Como é um MS Que dita As diretrizes Éticas De pesquisa E tratamento Ela acabou Ela tomando Essas medidas Mas nada Muito grave Nada que Que tenha Efeito prático Realmente Efeito prático Pra quem trabalha Com isso Pra quem trata Pro médico Psiquiatra Pro psicoterapeuta E aí vai Mas é sempre legal Deixar claro Que é o vício Em videogame Que foi considerado Doença Não o simples Jogar Jogar videogame Enfim Não tem nada Agora quanto a controle Eu acho que não Você é livre Pra comprar o jogo Entendeu Agora a classificação Indicativa Ela é para Ó Pra você saber O que você está Consumindo Principalmente Pros pais A gente está falando De criança Então basicamente Pros pais Que estão comprando Ó Então tem cena de sexo Tem cena de violência Você acha saudável Seu filho consumir isso Então assim São diretrizes Pra você Ter certos cuidados E preservar A criança Porque A criança Até uma certa idade Uns seis anos Sete anos Ela não sabe Diferenciar Realidade De Fantasia Então é muito comum Você ver a criança Em festa Ou sozinha Mesmo brincando Falar Eu sou o Batman E sai correndo Sabe Como isso acontece Com a criança Ela não sabe Dividir Fantasia e realidade Ela mistura isso Com uma facilidade Absurda É plausível Que você Tome cuidado Com o que ela está Consumindo Principalmente Questões Mais violentas Assim Sabe A questão De você Normalizar A violência Pra criança Eu acho Um tanto Perigoso Porque é isso Que acontece Com o videogame Você pega um GTA É super comum Você pegar um caminhão E você atropelando Todo mundo Pra gente A gente sabe Que isso é errado Mas que a gente Tá brincando Só Mas a criança Ela não necessariamente Ela tem essa noção De moral ainda Ela não tem isso Formado na cabeça E aí você solta Um jogo desse Pra ela brincar Sozinha E aí não passa Por um filtro Teu Você corre sim O risco De ela ficar Mais violenta Mas não porque Ela ficou violenta Mas porque Ela tá tratando Aquilo como se fosse Normal Porque as coisas Que ela consome Apresentam violência Então pra ela Aquilo é normal Então ela reproduz Uma vez eu vi Que tinha um estudo Que fala que As pessoas que Que cresceram Que foram desenvolvidas Tendo contato Com filmes violentos Ou com jogos violentos Quando eles se deparam Com uma cena De Com uma cena De um atropelamento Com uma cena De violência Na vida real Eles não ficam impressionados Logo E em contrapartida Uma pessoa que não Teve contato com isso Com filme Ou alguma coisa Ela já é aquela pessoa Que tipo Quando vê Fica impressionada Fica impressionada E eu acho que Acho que é justamente Isso que você falou Porque a criança Ela tem a dificuldade De distinguir O que é fantasia E o que é real Então por exemplo Ela tá vendo Um cara morrendo Um cara sendo Decapitado Um cara tomando tiro Pra ela Isso vai ser normal E se ela ver Uma cena dessa Na rua Um cara baleado No chão No subconsciente dela Ela já tá habituada A ver aquilo No videogame Então eu acho que Realmente Eu acho que O videogame Ele não necessariamente Vai induzir A criança Tipo Não Você vai ser violento Você vai imitar Você vai fazer igual Eu acho que Não induz necessariamente Fazer isso Mas em contrapartida Eu acho que Como eu falei Do meu estudo Que eu fiz Do psicopata Do serial killer Eu acho que se a pessoa Ela Por diversas formas Por diversos fatores A criação Alguma coisa Que desencadeia Uma reação Violenta nela Eu acho que Se ela tiver Que um dia Fazer isso Um dia Ela tiver o pensamento Um impulso De matar alguém Eu acho que Ela vai fazer Com mais facilidade Não porque O videogame Em si Levou ela A fazer aquilo Não Mas uma série De fatores Às vezes Uma predisposição Que ela já tinha Às vezes Uma psicopatia Uma predisposição Que ela tinha Pra fazer aquilo Vai acabar sendo Com mais facilidade Por conta que Ela já tá Habituada A fazer isso No videogame A criança Ela é mais suscetível Mesmo O adulto Ele não deveria ser Se ele demonstra Suscetibilidade A conteúdo violento Ou seja Se ele reproduz O que ele consome Então a gente tem Um problema Psiquiátrico Que vale a pena Um tratamento Uma investigação Quanto a isso Porque O adulto Ele tem mecanismos De bloqueio E de moral Já estabelecidos Se ele não tem É porque Talvez Ele teve um problema De desenvolvimento Só os cognitivos Porque isso Porque isso Isso não acontece Com adultos Não deveria acontecer O cara entrar no cinema E matar todo mundo E culpar o videogame De duas uma Ou ele realmente Tá falando a verdade Meu Deus Que absurdo Porque ele não procurou Um tratamento antes Ele sabia Que ele tinha Um instinto mais Violento E tudo mais Ou ele tá sendo Mal caráter Ele tá jogando A culpa que é dele Em um produto Eu não acho Que jogos Influenciem Adultos Mas eu tenho certeza Que com criança As coisas são diferentes Então Eu acho que temos Assim Tem que ter cuidado Não é proibir Mas sabe Tá ali Olhando Assim Cara tem tanto jogo Sabe Por que você vai pôr aquele Pra criança jogar Sabe Ela vai poder jogar Mas mais pra frente Sim Sim Criança de 6 5 anos Eu acho que você tem Que ter esse Critério Do que ela tá consumindo Sabe Então Acho que tem que ter Um pouco desse Dessa noção Sabe É Assim Não Com certeza Só Gabriel Assim Na verdade Eu acho que O adulto Quando ele faz isso Por conta de um videogame Acho que entra naquilo Acho que não Só o videogame Eu acho que teve Uma série de fatores Que levou ele A ter esse tipo De comportamento E acho que o videogame Pode ter sido Um estopim Um gatilho Um gatilho Isso Exatamente Eu acho que o vídeo Pode ser que ele já tinha Uma patologia Já tinha um distúrbio Já era um cara psicopata E o videogame Talvez foi um gatilho Pra ele agir Necessariamente Daquela forma Pra ele se espelhar Mas isso Eu queria te levar Só mais uma pergunta Que eu acho que tá Atrelada a vício Também Você acha que uma pessoa Também Ela pode se viciar Ela pode se viciar Num jogo Num videogame De uma forma Dela canalizar O que ela tem Tipo Por exemplo A pessoa na vida real Ela tem Um desejo violento Ela tem Que nem eu falei Às vezes Não pelo videogame Mas isso é dela Uma coisa Um distúrbio Que ela já teve Ela teve Ela tem um desejo violento Uma raiva Alguma coisa E de repente Ela viciar Num videogame Pra ela canalizar Essa raiva Esse desejo Que ela tem de matar Ela falando Nossa eu vou Hoje eu vou pegar o GTA Vou sair Metralhando Todo mundo Um Call of Duty E tal Você acha que isso daí Também pode ser Uma maneira de desencadear Um vício Ela querer canalizar A raiva Que ela tem um desejo Que ela tem de matar Eu acho que Isso tá bem ligado Entre o vício E esse assunto Que nós entramos Você acha que isso também Gera essa adrenalina Que ela vai sentir Por esfaquear Por degolar uma pessoa Você acha que isso também É um mecanismo Que pode causar um vício Cara Se ela tá canalizando Essa punção No videogame Tanto melhor Pra ela Porque ela poderia Fazer isso de Outras maneiras Não realmente Matando alguém Mas ela poderia Enfim Utilizar essa libido Pra outras Outras situações Mas Se ela foca Isso No videogame Pra mim Na minha concepção Inclusive Como Falando de maneira profissional Eu acho Até mais saudável Porque isso que você tá falando Cara É mais ou menos Parecido com O mecanismo do fetiche Sabe Fetiche sexual mesmo Sim Às vezes Às vezes a pessoa No sexo Ela canaliza Coisas Internas Ali no sexo E aí A gente tem Milhões de fetiches E não vou entrar Nessa Nessa seada Porque eu acho que Nem é o objetivo Do cast Podemos falar Sobre isso Em outras situações Mas eu acho que No videogame Pode trazer Esse mecanismo Sim Mas não Acho que como vício Eu acho que aí Seria sobre Catarse Sabe Seria um Movimento catártico De Onde você tá colocando A sua libido Em outro lugar No lugar onde Isso pode acontecer E você tem essa noção Então se você tem Essa noção E você consegue Passar essa Essa punção Pra um lugar Onde isso é permitido Cara Eu acho saudável Eu não acho que o vício Se sustente Nisso Não acho que a pessoa Fique viciada No videogame Porque ela tá Controlando A sua libido Acho que pelo contrário Acho que o que O que vicia A pessoa No videogame É aquela sensação De prazer Dada pela comunidade Entendi E que isso vai sendo Reforçado E quando você viu Que é o caso do Forza Que o Giovanni Disse mais cedo Você vai indo E quando você viu Amanhecer o dia E já faz uma semana Que você tá ali jogando Eu acho que É por outros motivos O vício Esse eu acho que Não seria Um gatilho Para o vício Eu acho que é mais benéfico Inclusive você Conseguir ter essa Dissociação Da onde você Canaliza a tua Tua raiva Enfim As tuas Funções mais negativas Bacana cara Muito interessante Fiquei feliz Em saber disso Tem muita gente Que faz isso Por exemplo Procurando uma arte marcial Vai lutar um boxe Vai fazer um karatê Sei lá Um jiu-jitsu Qualquer coisa Nesse sentido E é ali Naquele momento Que ele canaliza Todo o estresse Tem gente que corre Bastante gente Inclusive corre Para desestressar E tem gente Que joga videogame Eu acho saudável Nesse sentido Não tem problema não Beleza então Vamos para a Dica Fala GamerCast Então Gabriel Qual que é a sua Dica da semana Para os ouvintes Do Fala GamerCast Cara Eu tenho duas dicas Da galera Sobre coisas relacionadas A vício Um é um livro Do Stephen King Chamado Sobre a escrita Que é um livro Autobiográfico E para quem não sabe O Stephen King Ele foi viciado em álcool Durante bastante tempo E ele conta um pouco Na primeira parte do livro Como que o vício Influenciou na escrita dele Tem coisas Bastante interessantes Uma das quais É que ele Não lembra De ter escrito O Iluminado Porque foi uma fase Da vida dele Que ele estava Bastante chapadão Então ele não tem Memórias assim De ter escrito O Iluminado O que é bastante Curioso E ele conta É curiosidade Sobre o livro Sobre as adaptações É bem legal E a visão De um viciado E como isso Atrapalha a produção Dele Durante a vida Muito bom E outra dica É o filme Her Que é mais voltado Ao mundo Virtual Digital Não sei se vocês Já assistiram É com Joaquim Fênix E com a Scarlett Johansson O filme mais ou menos Conta a história De um Passa num futuro Meio distópico E ele acaba Se apaixonando Por um sistema operacional E aí o roteiro É disso E passa por um monte De coisas que a gente Falou hoje aqui Sabe De como é que essa Imersão Acaba trazendo Pra gente Uma diferenciação Entre realidade E o mundo virtual Que acabam Às vezes se interligando Que é o que faz A gente se viciar Um pouco Então fica essas duas Dicas aí Certo? Beleza Boas dicas E você O Irã Qual que é a dica Para o ouvinte Do Fala Gamer Cast? Bom A primeira dica Que eu tenho pra dar É um livro Na verdade Eu não li o livro Eu assisti o filme Sei que é baseado Num livro Que fala Bastante Sobre vício Inclusive Retrata bem O que foi abordado Aqui hoje Sobre a fuga Da realidade Que é o jogador Número 1 Ou o player Número 1 Ele é muito bom Esse filme No final Ele tem uma mensagem Muito bonita Sobre essa diferença Entre realidade E aquilo que é virtual Então passa uma lição Mesmo Pra às vezes A pessoa que está Extrapolando E ele retrata Bastante Todo tipo de gamer Ele retrata Bastante Assim Às vezes Muitas vezes Você vai estar assistindo E vai ter algum personagem Alguma situação ali Que você vai se enquadrar E uma das partes Mais interessantes Do filme É que De repente Quando você vai assistindo Você só vê Os personagens Os avatares Dos jogadores E de repente Quando Numa fase mais avançada Do filme Você vai conhecendo Os jogadores Os seres humanos Que estavam Por trás de cada jogador É muito interessante É bem legal Você acaba Pode ser que você acabe É bem provável Que você acabe Se identificando com algum E a outra dica Que eu quero dar Pra vocês É um jogo de videogame É meio difícil De pronunciar What Remains of Edith Finch É um jogador aí Que ganhou Ganhou o prêmio De melhor narrativa Do Game of the Year De 2017 E foi justamente Isso que fez eu Dar uma chance Pra esse jogo Não é um jogo Muito atrativo Acho que Compensa você pegar Uma promoção Assim Aquelas queimas Sabe Quando tá sendo vendida A preço de banana Na Steam Porque ele é um jogo Bem curto Cara Mas ele é muito envolvente Porque Ele conta a história De alguns personagens E tem um específico Eu não vou contar Pra dar um spoiler Mas tem um personagem Lá em específico Que ele vai retratar bem De uma forma bem intensa E bem comovente Um pouco do que nós Falamos aqui Então eu recomendo muito Que vocês experimentem Esse jogo E fora isso Também é um jogo Maravilhoso Bem emocionante Eu acho bem difícil Você não se emocionar Então essas são As minhas dicas Beleza E a minha dica É o filme Que eu assisti No último final de semana Capitão Fantástico Aqui no podcast Deu vários exemplos Sobre vício Em videogame Problemas familiares Esse filme É um filme Que eu recomendo Você assistir Com seu filho Você assistir Com sua namorada Com sua esposa É um pai Que ele tem Uma forma diferente De educar seus filhos Mais contato Com a natureza Mais contato Com si mesmo Valorizando O que você tem Instinto de sobrevivência Sendo um ser Mais forte Sabe Preparar Os filhos Para o mundo Lá fora Quando eles ficarem Maiores É um filme Muito bonito É um filme Muito emocionante Esse é um filme Muito bom E eu recomendo Pra todos Os ouvintes O Fala GamerCast Então Dicas dadas Agora vamos Ao Jabá Pessoal Jabá Pessoal Gabriel Agora vamos Para o Jabá Pessoal Este é o seu momento É o momento Que o entrevistado Caso o ouvinte Queira saber mais Sobre você Conhecer mais Sobre o seu trabalho Ou até trocar Mais mensagens Com você Aonde ele te encontra Você pode acessar Lá o www.fuleirospop.com.br É o podcast Que a gente Está fazendo Eu, Fred Galera toda Podcast que o Giovanni Já participou Inclusive Fez um de game Se não me engano Fui com a Júlia E com o Felipe Se não me engano Falamos sobre jogos de terror Olá Isso Foi Foi bastante bacana E aí você pode entrar lá Tem meus textos Eu escrevo Para o Fuleiros E tem as redes sociais Também Só digitar Gabão aí No Google Que vocês me acham Certo? Certíssimo Então E William Pessoal também aí Querendo saber Quem você é Mais sobre você Jogar com você Como é que faz Como é que te encontra? Se o pessoal quiser Me seguir lá No Instagram Ele é William Miguel Tudo minúsculo 2013 William com dois L's E N de navio Miguel tudo junto 2013 E se o pessoal Quiser jogar um pouquinho Comigo na Steam É o William Miguel 3 William Miguel também Tudo minúsculo 3 Número 3 no final Espero você me adicionar lá Para a gente conversar Jogar e trocar uma ideia Então Estamos Encerrando mais um Fala Gamer Cache Aliás um Fala Gamer Cache Que ele daria Sei lá Acho que 5 horas De gravação Daria uns 10 volumes Fácil Fácil Sim Fácil Eu acho uma pauta Super importante E ela Não tem fim A gente sempre vai ficar Falando sobre ela Dando exemplos A gente tem exemplos Próximos de nós Em que a gente percebe Esse tipo de problema Familiar Dentro da própria casa Que é muito grave Quero agradecer muito Ao Gabriel Por ter disponibilizado O seu tempo Para vir conversar Um pouco conosco Sobre esse tema E eu espero Que ele volte mais vezes Para a gente falar Sobre outros temas Relacionados Que é de grande interesse De muitas pessoas Que ouvem O Fala Gamer Cache Pô assim cara É só chamar Que estamos aí Não sou assim Um gamer Sou casual Do casual Mas Tendo oportunidade É só mandar mensagem Que a gente está aparecendo Sem problema nenhum Muito obrigado E o William também Muito obrigado Pela presença O William Imagina Eu que agradeço Mais uma vez A honra De participar Desse podcast Desse tema Que é tão importante Que é tão interessante Obrigado mesmo Pelo convite Assim o feed do Fala Gamer Cache Acompanhe automaticamente O lançamento De cada episódio Através de seu smartphone Tablet Computador Ou qualquer agregador De podcast Você também pode ouvir O Fala Gamer Cache Em nossas redes sociais No iTunes Youtube Seguindo o podcast No Facebook Instagram E Twitter Em nossas redes sociais Deixe o seu comentário Crítica e sugestão Você quer falar comigo? Quer enviar uma sugestão De pauta? Quer participar Do Fala Gamer Cache? Então envie um e-mail Para FalaGamerCache Arroba Gmail.com Ou lá no Twitter Procura por Fala Gamer Cache Que eu estou sempre por lá Este podcast foi Editado por Coral Multimídia E podcast